E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Vou resolver agora um exercício de vibração forçada sem amortecimento. E o caso que nós temos aqui é uma massa, que ela está colocada aqui sobre uma plataforma. Estão montadas aqui de maneira bem rígida. Tem um sistema com quatro molas aqui embaixo, cada uma delas o valor é de 800 Nm. Inicialmente, isso daqui todo, todo esse sistema está em repouso. E em um determinado, em um instante colocado, ele sofre um deslocamento, o piso aqui embaixo sofre um deslocamento de 10 seno de 8T. Isso daqui representado em milímetro. Ele começa a oscilar, esse instrumento aí começa a oscilar, e quer saber qual é o deslocamento vertical em função do tempo. O sistema todo aqui tem massa total de 20 kg. Então, aqui nós vamos partir da ideia, a partir desta equação, que é a equação da resposta da vibração forçada, que é uma composição da vibração livre, mais a componente que vem da forçada. Então, aqui nós temos que o nosso sistema vai seguir essa relação. Y é igual a 1A seno de ômega NT mais 1B cosseno de 1 ômega NT, que é exatamente a vibração livre, mais o deslocamento que o piso é colocado ali, um Δ0, que é esse valor que está aqui, Δ0, dividido por 1 menos a frequência que está sendo colocada na vibração do piso, dividido pela frequência natural, tudo isso aqui elevado ao quadrado, que multiplica o quê? Que multiplica o seno da frequência de vibração do piso, vezes o tempo. Então, observa que aqui eu tenho a frequência natural, aqui eu tenho a frequência da vibração do piso, aqui embaixo a frequência natural novamente, e a frequência de vibração do piso. Então, naquela equação, ou naquele dado que foi colocado ali, o deslocamento inicial aqui seria 10 milímetros, e a frequência de vibração do piso seria 8 radianos por segundo. Então, nós já temos esses dois valores aí. A frequência natural a gente vai tirar de que forma? A frequência natural vai ser a raiz de K sobre M, no caso, eu tenho 4 molas, então isso daqui vai ficar como sendo um ômega N igual a raiz de 4 vezes 800 Nm, dividido pela massa total do sistema, que é 20 kg. Então, com isso a gente consegue determinar a frequência natural aqui, que é de 12,6 radianos por segundo. Então, nós já temos aí qual é a frequência natural do sistema. Então, agora, para a gente poder determinar ali a condição de vibração, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular essa parcela aqui. Então, essa parcela vai ser feita de que forma? Nós vamos chamar de Y máximo. Então, o Y máximo vai ser quem? Vou pegar o Δ0, então, Δ0 sobre 1 menos ômega, dividido por ômega N, tudo isso ao quadrado, eu vou obter a deflexão máxima. Δ0 ali foi dado que é de 10 milímetros, né? Então, 10 dividido por 1 menos. Frequência que está vibrando o piso é de 8, que é essa frequência que está aqui em cima. Vou dividir pela frequência natural, que é 12,6, tudo isso elevado ao quadrado. A resposta disso daqui vai dar 16,7 milímetros, o que eu vou ter de deslocamento máximo aí para uma determinada condição desse piso. Então, com isso agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esses valores e vamos substituir lá na equação do movimento vibratório. Então, aqui, nós vamos poder trabalhar com essa equação e com as condições de contorno, nós vamos determinar quem é A, quem é B e o restante da solução. Então, o que é importante aqui é o seguinte, como foi dado que o sistema estava em repouso, em uma condição que não haveria deslocamento antes, de início, eu vou estabelecer o seguinte, T igual a zero, posição inicial dele, Y, zero, que ele não tinha nenhum deslocamento antes de impor aquela vibração, e qual é a velocidade dele nesse instante T igual a zero? Ele estava em repouso, a velocidade dele é zero. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos derivar aquela equação lá de cima, então, derivando essa equação aqui, eu vou chegar em Y ponto. Então, a derivada dele vai ser o quê? Ômega N sai daqui, vem para fora, vai ficar um ômega N A, cosseno de um ômega N T. Eu vou pegar a mesma coisa aqui, derivando, derivada do cosseno de ômega N, vai ficar menos ômega N B, seno de um ômega N T. E a mesma coisa aqui, eu vou pegar esse ômega, ele vai sair nessa condição que ele já foi dado aqui, então, eu vou pegar esse ômega e vou multiplicar pela parcela que eu acabei de encontrar aqui, que seria o 16,7. Então, essa parcela aqui vai ficar o ômega vezes, então, mais ômega, vezes isso daqui que eu já calculei que é 16,7, vou já indicar aqui para não perder tempo, derivada de seno de ômega N e vai ficar cosseno de ômega T. Então, já fiz a condição da derivação. Vamos substituir os valores para poder ficar melhor, né? Então, ali na primeira equação, a gente já tem ali para Y, então, eu vou fazer aqui uma substituição desses valores, então, vai ser um Y igual a Y igual a seno de ômega N, no caso, 12,6 vezes T mais B cosseno de 12,6 T mais aquilo que nós acabamos de calcular, que seria 16,7 seno de 8 T. Então, aqui nós já temos a primeira. Na segunda, que seria a derivada, a velocidade, eu tenho aqui um ômega N multiplicando um A, então, vai ficar 12,6 vezes A vezes o cosseno de 12,6 T menos 12,6 B cosseno ou melhor, seno de 12,6 T mais o 8 que saiu dali de dentro, né? vezes 16,7 seno de 8 T Observe que as frequências são diferentes. Se não fossem diferentes, se fossem iguais, nós teríamos um caso de ressonância, né? Então, fazendo aqui as as substituições baseadas no que nós temos aqui, né? O que vai acontecer? No instante T igual a zero, posição é zero. Então, aqui posição zero 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 Então, aqui eu também tenho meu y igual a zero. Seno de zero vai dar zero. Então, cortei. Seno de zero vai dar zero. Cosseno de zero vai dar um. Então, aqui eu vou ter uma parcela, né? Se eu fizer o cosseno de zero aqui, isso aqui vai dar um. Então, daqui eu concluo que o B vale zero na condição de contorno. Com o B valendo zero, essa parcela que está aqui embaixo já iria zerar, porque o seno de zero é zero, né? T é zero T é zero T é zero E aqui também a velocidade é zero. Então, o que vai acontecer é cosseno de zero vai dar um. Então, daqui eu concluo que eu tenho uma parcela que vai valer nessa condição que foi dada, né? Do cosseno apesar que eu fiz uma substituição que não está certa, não. Aqui é cosseno, né? Cosseno de 8T Corrigindo aí, ó. Então, aqui vai dar um também Então, essa parcela aqui também dá um. Então, sobrou 8 vezes 16.7 Vai dar 133.3 Então, daqui eu vou concluir que o A vale menos 10,5 milímetros. Então, com isso a gente pode escrever a nossa nova equação que seria a equação do movimento aí que é um Y como a parcela de B se anulou, né? Porque o B nós descobrimos que é zero. Então, aqui vai ficar o valor de A que eu acabei de descobrir que é menos 10,5 vezes o seno de ômega N então, seno de 12,6 T O B zerou, né? Aqui na nossa na nossa condição de contorno B vale zero mais 16,7 que foi a amplitude que nós encontramos ali máxima seno de 8T seno de 8T Então, aqui nós temos uma parcela que é a solução geral e uma parcela que é a solução particular de vibração desse sistema Então, parcela de solução geral parcela de solução particular que é exclusivamente dessa condição e aqui nós conseguimos encontrar qual vai ser a equação do movimento para essa plataforma Beleza? Então, não esquece de dar o like no vídeo fazer sua inscrição no canal e ativar as notificações Até o próximo Tchau